E aí 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 e eles estão lançando uma recentemente né tipo essa é a fichu aquela de prestígio mas ele tinha pouca mesmo mano É um boneco que eu acho bem da hora Caim a temática dele também né Porque ele é meio que dois bonecos em um se parar pra pensar direitinho né Meu vegar teve que base eu nem vi o que aconteceu lá eu tava conversando com vocês Concelei o hit bagre E aí Eita Meu Caim tá enferrujado hein já deu pra ver pela movimentação Nossa senhora F Aqui nós se lasquemos Brincadeira pessoal foi só um misclick só Tá suave Tá salhando de uma tosse meu mano Caraca tá gripadão aí é pai hein Melhoras pra você meu mano Eu esqueci de trocar playlist mano Mas tá tranquilo Tocar no jogo e no próximo quando acabar vocês me lembram de trocar playlist hein rapaziada A gente dá uma diversificada Não esqueçam Me ajudem a lembrar Meu bot tá com bastante pressão Meu mid tá tomando pressão Cara o Caim ele faz a jungle sem perder Muita vida né Porque tipo ele recupera bastante no E Isso é legal O que significa racha final O que significa racha final Jango lá é um fiddowzinho Terminando meu clears Até pra dar um ganho quesito Nossa apesar que o cara tá com 100% da vida Não perdeu nadinha nadinha O W é mortífero do Caimzão mano Poderoso Meus menino matou Tava chegando aqui pra fazer uma croco de laje Vou fazer lá no mid então Tem que tomar cuidado pra não tomar o gank aí viu amiguinho Se o vegarzão der o E tá morto Se o vegarzão der o E tá morto Tá bacana Tá bacana Matamos o Brand Não gastei meu flash Pra sair vivo Mas tá suave Começamos Ok Começamos ok Fazer um clearzinho Vou tentar cobrar ali o flash do Brand Estamos bem no jogo mano Já foi metade da barra né Um gankzinho já Encheu praticamente tudo O bom é nisso nesse jogo né Que tipo Só tem range lá Se eu quisesse ficar em vermelho eu tava ferrado O papo reto O papo reto O sonho pro Caim azul esse jogo Pra pegar as As alminhas Tá muito avançado ele velho Acho que dá pra gente tentar dar um gank O vegar esperar um pouco e não gastar o E de maneira errada Slowzinho Maravilha Mano já vou ficar por aqui que vai ter larva Aí eu já tá ligado Pega essa larvinha aí já pra nós mano Vou estourar isso aqui porque a Camille saiu Talvez os caras achem que a Camille que estourou isso aqui né Apesar que tinha uma ward Não sei se tinha uma ward Ah spawna logo desgraça Vambora Peguei uma Não sobe não vinguinha Como é que é Fizeram Tá bom né faz parte Fiz uma pelo menos Tinha meu smite ali pra pegar a segunda Só que não tinha havido o suficiente pra smitar Infelizmente Vai tomar bem grande Ele tá lá em cima ainda hein mano Cê sabe Não vai tomar esse gank aí não doido Ele tá 6 Fiz Como é que tá o bot ali a situação Minha civil tá com nada de vida e puxando Ele tomou o gank né E pingou como quem diz Nossa que surpresa O cara gastou o ghost nisso ainda Eu puxo eu puxo eu puxo Relaxa pode base legal lá Eu puxo legal pra nós aqui Caraca minhãozinhos mas vem o gold pro meu bolso não Maravilha Eu queria era fazer o drake ali mano Mas falta tão pouco pra me transformar velho Eu vou tentar punir esse flash Ah Tem um canalha ali velho Vem pra cá galinha Vem pra cá galinha Vem pra cá galinha Ele sabe de mim Não é possível velho Acho que eles acham que eu tava no drake na real né Eu queria me transformar velho Antes de base mano Mas Não deu né Não deu fiquei ali esperando ainda Eles vão fazer aquilo ali com O mid deles ajudando Eu vou gankar bot ali só pra pegar esse stack E aí eu dou recalho de novo Eu dou recalho de novo rapaziada Tão indo dragão Tão indo mesmo mano Não tem o que fazer não O meu Vigar tinha ido base E eu tava com muito gold na bag Nossa eles deram uma volta cara Só preciso de um hitzinho minha gente Tô indo mid aí Ele não sabe vai ser began que esse Vigar Ele ficou pro mesmo lado aqui ó Ai que agonia Vai dar o exão na cara dele só mano Ele pode até tá beitando pro Fido Tá bom Tirei um flash Fala que eu peguei Nice mano Agora o jogo começa rapaziada Agora é recalho Farmar jungle toda Que eu tenho literalmente todos os campos pra farmar Tenho petisco adicional E a gente vai começar a varrer esse mapa aqui mano Em busca do nosso gume do infinito cara Vambora Vambora Hora do farm Primeiro farm de campos depois farm de pessoas cara Tô gigante, tô gigante, tô gigante Nove minutos sou transformado Bota da mobilidade não é uma boa Nem existe mais a bota da mobilidade Se diz aquela lá De recal né Eu não sei Eu acho que eu nem pretendo fechar a bota pra ser sincero É, 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 eu tô em casa O Caim crítico tá dando crítico tá Não sei se vocês viram ali mas eu dei um crítico... Olha a foissada Eu dei um crítico na cara do Brandy que fez a diferença tá Deu uma meada boa nele velho Eu preciso que o Veigar me ajude agora velho Eu ajudei ele agora eu preciso que ele retribua o favor Cara tá acreditando bastante tá Camille eu sei que você quer que eu mate ele mano mas não dá velho Tá com muita vida E eu preciso de fazer um objetivo também né Já que o Veigar não me ajuda Tá tenso hein mano Tá tenso Veiguinha Ai 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 De novo hein Veiguinha Poderia ter só ficado farmando minhas pedras também e deixar ele morrer né Canalha Bandindim safado Cara tá 0-3 no mid dando gap Por isso que eu tô enfiando o gank atrás de gank nesse mid aí mano Inclusive ele tá sem flash eu vou lá de novo Caim deve estacar rápido ela Ah aquela lá Mano Talvez fosse uma boa mesmo É que tipo assim Eu quero adiantar o máximo possível meus itens de crítico tá ligado O máximo 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 possível Tô até pensando em fazer um arco escuro também Pra ficar um pouco mais protegido Um Ma8 commit umpir E aí 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 Eu mato é dando skill e dando auto-ataque, filho. O meu Kain, ele não fica fraco quando acaba minhas skills. Porque eu tenho meus auto-ataques, malandragem. Eu tenho meus auto-ataques, malandragem. Caraca, tá dando muito bom, velho. Esse Kain crítico, eu tô gigante, cara. Deixar só o chat que eu quero ver ele chucando. Anota a placa, mano. Anota a placa que eu tô gigante com o meu Kainzão, velho. Eu já vou é pro Gumi logo mesmo, mano. Ai, faltou tão pouco, velho. Eu vou comprar o crítico. E uma... A bota, será? Vou comprar a bota, vai. Se eles pediram, eu vou trazer, velho. Se eles pediram, eu vou trazer, mano. Vambora. Vizinho mid ali no Pateta de novo. Vai ter Drake. Pateta ficou vivo. Cara, dá pra ir bot. Fica no bot aí que eu tô chegando. Eu ia usar ela de pezinho, mano. Pra pegar o outro. Mas tá safe. Ele vai ultar mid? Vem aqui. Mano, meu time não ajuda. Eu mato os caras e a rapaziada não faz o objetivo, mano. Isso, gente. Venham aqui. Venham aqui. O Kain crítico tá pedindo ajuda, velho. Só foiçada bruta, mano. Nossa, minha vida. Ah, ultou, né? Ele ficou com medo de dar o Kaira e lutou. É, eu dou auto-ataque na sua cara, Jinx. Eu dou auto-ataque. Eu dou auto-ataque porque meu auto-ataque machuca também, malandrão. Minha colheita tá dando bastante dano também já, né? Cara, eu tô muito forte, velho. Muito, muito, muito forte. Eu preciso de dar um full clear agora, porque tem um tempinho que eu não farmo, né? Eles podem até fazer ali o bagulhetes, mas não tem muito que eu possa fazer. Meu mid não tá muito presente nesses objetivos e o Fiddle tá subindo pra fazer. Meu bot devia estar no mid também. Safe, né? Olha a foiçada. É o que eu falo. Meu Kaira, ele dá auto-ataque, filho. Ele não fica só nas skills, não. Ele roda as skills e já dá auto-ataque. Será que eu consigo roubar só no Smite, mano? Finalmente, quando o Brand não tava no objetivo, o Veigar deu TP-Bot. Ao invés de participar. E como a minha Camille tá à base... É deles de novo, né? É, eu não pego um objetivo topside. Não tenho por que tentar, não. Imposse, bro. Deixa os meninos pegar. Cara, a animação da foiçada é muito boa, velho. Olha! Ele gira a foiça assim? Se rolar um 30 na próxima, manda com PTA? Pode deixar, mano. Manda sim, velho. A gente lança esse 30 de PTA aí pra dar uma testadinha, dar uma brincadinha. Deixa comigo. Deixa comigo. Cara, já botei o Gumi, hein, mano? Já botei meu Gumi, cara. Já tô com 10 kills no nosso Kain crítico aqui, família. Cara, é engraçado a animação, velho. Ó, Viguinha. Finalmente, hein? Matou ele. Nossa, que virzinho um pouco forte, tá? Pegar um pouco do gold aqui do Viguinha levando a torre. Obrigado, Viguinha. 338 na mão do pai. O que ele tímulo lá em cima, hein, velho? Ah, tô já. Toma. É, dá shield pra ele aí, mano. Vou entrar no topside dele, se você quer saber. Quer saber de uma coisa? É, malandrade. Vocês tão achando o que, rapaz? Tem que respeitar. Ó o Chase na jana ali. Será que pega? Será que eu pego? Chasezinho na jana. Acho que aquele ali desistiu, mas eu não. É gap. Isso se chama gap. Isso é gap. Não vai sair vivo nada, mano. Olha lá, tiltou. Deu uma tiltadinha já. Deu uma tiltadinha lá, mano. Gumi feito. Vamos agora pro colhedor, velho. É, a ultzinha dela achando que faz alguma coisa em mim. Pelo amor de Deus, né? Pode ativar o meu move speed ali da base. Maravilha, mano. Tô muito forte, cara. Olha só nesses critão, mano. Só lapada seca, velho. Só foistada de cima pra baixo. Nota! Toma foistada do auto-ataque critante, filho. Caraca, mano. Os auto-ataques mó bruto. Olha isso, velho. Ah, mano. É muito CC também esse boneco. É injusto demais, mano. Injusto demais, cara. Muito CC, pô. Sem ult, pô. Dá um ult na cara dele aí. A Sivir mata. Aperta aí, Sivir. Tá com medo. É isso. Os caras vão fazer o Drake ainda, tá? Seu time tem 24 kills, metade são suas. Eu tô forte, velho. Tô fazendo história aqui, mano. É, daqui a pouco a botinha estaca também. Quero farmar meu colhedor, mano. Falta pouco. Terceiro item. Vou chegar rapidão ali também. Caim está com a bota realmente rápido, né? Cara, autobot ali pra tentar pegar press. Bem malandrinho. Ah, já tem de novo o ult, velho. Serafine, anda comigo. Eu sou o cara do jogo. Cinco caras ali. Cinco camaradas ali. Preciso ficar Serafine andando comigo, pelo menos, velho. Porque quando ele parar pra ultar na minha cara, ela aperta R e ele toma K. Caraca, agora deu uma azedada, viu, mano? Agora deu uma azedada, viu? É, vou ter que farmar, né? Vou ter que fazer meu full clear de boinha. Tô querendo fazer o objetivo, mas meu time é alérgico a objetivos, mano. Não é impossível fazer o objetivo com esse time, cara. É jogar pra pegar a kill mesmo. Olha lá, agora eu tô rápido, hein? Agora eu tô veloz, hein? Vou jogar pra ficar pegando o kill. Me divertindo, pelo menos. Nossa, mano, eu tô gritando muito já, velho. Já tem acolhedor na base, né? Estou em toda parte. Cara, o pergadinho botar um absurdo de rápido, mano. Olha lá, o meu bot malandrinho. Era só espantalho, só. Beleza, vou fechar meu acolhedor e vou comprar mais um item de crítico. Eu vou fazer o arco escudo, mano. Pra eu tancar um pouco o burst, tá ligado? Tem que estar ficando forte, hein, cara? Na Vori, eu preciso de fazer o arco escudo, cara. Porque o arco escudo, eu tenho que ter... É... Resistir um pouco a mais. Pra não ser burstado, tá ligado? E aí eu consigo lutar no Fido e fica tudo bem. Eles vão ter que divar, hein? Mano, meu time é muito alérgico, velho. Olha isso. Já o time dos caras é os tarados. A base deles tá caindo. Nossa, hein? Que isso, cara? Tem cinco caras no bar, um com a base caindo, velho. Doideira, mano. Meus Trindamere ali levando, ó. Trindamere 1, Trindamere 2 e 3. O Talon tem, né? No Qzinho. O Qzinho do Talon, Cri, tá legal. Mano, a gente tem uma chance de perder isso aqui, viu? A gente tem uma chance de perder isso aqui. A Dink já tava lá no Gold. Tem uma Dina do lado. Tem uma chance de perder isso aqui, velho. De novo. O cara aqui no mid como se não houvesse amanhã e cair na base dos meninos. É, se eles não quiserem ficar aqui, agora eu vou ficar cancelando o seu um pouquinho também. Ficar brincando de cancelar o Zekalzinho desse trouxa. Bocomelos. 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 Morreu. Nossa, eu não paro de queimar. Vai ter um Redzinho pra nós ali, hein? Esse item a gente já fica 100% de crítico já, né? Vai ter um item Livre aí pra eu lançar Aí eu vou pensar direitinho qual que eu lanço Menino ali morrendo Drake em pouco tempo Será que a gente vai fazer uma vez na vida do objetivo? Ah, esse Vigar era certo, hein? Vido Bom, eu vou recalar Eu tô giga, mano Uma oportunidade, talvez? Não sei, mano Talvez oportunidade Também tava pensando no No corta shield Tava pensando no No limiar da noite Todas são boas opções Só onde a briga tá lá, véi O time dos caras é muito louco se movimentando no mapa Olha isso, eu tô falando A base dos caras tá caindo Os caras tão paixando aqui atrás, mano Eu tô meio pira ainda, véi Morremos todo mundo Agora acabou Agora acabou Acabou legal Acabou legal Se uma vez Em um dragão Vocês pisarem No dragão Porque não dá pra ir dragão Não dá Sozinho Não dá Eu Eu, né? Beleza Ai, ai, mano Cara, além de ruim É teimoso, velho Pelo amor de Deus, mano Meu Deus, velho Sim, eu morri Eu morri antes do dragão Ou eu morri no dragão Tentando contestar o dragão Me fala, meu querido Me fala Eu morri Pro Fiddle Nasci, voltei E novamente Só tinha eu E eu morri novamente Enquanto a Silver tava no mid Batendo T3 Tentando bater T3 Porque ela tinha um minion na wave E o cara insiste Limear deve ser melhor É importante Muito CC A gente não vai teamfightar uma vez Esse jogo 5v5 Ou pelo menos em vantagem numérica Então a melhor coisa que eu posso fazer É só ficar farmando Muito mesmo Pra Fechar meus itens E é isso O Piddle tá dando cover ali pros caras Meu time não quer Ir lá Então eu também não vou sozinho Nossa, eu tô tomando um CC muito forte Essa bota aqui não tá sendo boa, mano Tem que ser a bota de MR Bota de MR Vou lançar o Agora que eu já tô 100% crítico A gente vai lançar o Limear, mano Dá pra ganhar, mano Se o Master Rear quiser jogar um pouquinho Como a The Carry E menos como um Trindamere Talvez a gente consiga ganhar Mas o sangue do Trindamere é muito forte nele, velho O Barão dos Caras tá nascendo Ah lá, meu Trindamere já tá indo lá Camille tem TP Meu AD Carry não quer fazer, ok Nossa, meu boneco ficou pra trás, velho Era só dar GG agora, na verdade, né Tá vendo pro Barão Nossa, é um Branger também, mano Boa Matou ali Matou Maravilha Uma vez que a Sivir Quis jogar Fight O jogo acabou, hein Quem diria Uma vez que ela pisou no objetivo O jogo foi Nossa, os caras voltaram pra base Não quiseram ganhar E dava Não dava, não? Tem um Matou, hein Na verdade não dá, não A Wave Pra chegar demora, né Ó, vamos tentando aqui, né Ai Quase, velho Tinha que ter acertado o W Levou Beleza Voltar vivo pro Drake Tá ótimo Nossa, eu ganquei tanto esse Brand, né Velho O cara tá 2 barra 12 Tá todo lascado, velho Meu auto-ataque ali Deu bastante dano, né Jinks, velho Se eu tivesse acertado o W Eu teria matado De fato O Cureador de Essência Tá dando bom Não dá pra saber Muito o dano Que eu tô causando, né Eu só comprei Porque das opções De crítico ali Eu acho que No momento Tava sendo a melhor Pra mim Tá tudo cagado Aqui já, viu Será que a Camille Leva aquilo ali? Eu sei que o Timo Provavelmente tá parado Ali no negócio A Sivir tem pink É só ela pintar O Timo voltou base Aí tá cheio de cogumelo Não colocou a pink Todo mundo morreu Camille morreu também Eles sabem de mim Estouraram essa merda de visão O cara mandou o Sup Sem uma pink Quem tem dois Não usa, né Eu tenho que tentar Ficar só vivo aqui Só o máximo De tempo que der Tá longe Pra não tomar ult Do Fiddle Também Porventura, né Só limpar o Wave Se der Toma crítico Toma do Kain crítico É no auto-ataque Meu Kain aqui Rapazinho Toma O amigão morreu Lá na base Seu inibidor Foi destruído Dá pra dar GG Vem Camille tem TP Nossa, apesar que a base Dos caras devem estar Toda cheia de Cocomelos Lá, né Velho Morreu Morreu pros cocomelos Provavelmente ainda Vai voltar os inimigos Do cara Rapaziada É drama Esse jogo É drama Eu vou fechar meu item Pelo menos, cara Limear da noite Colhedor não dá dano Só cura a mana Mas os atributos dele São bons E eu não tenho Nenhum item melhor Não tinha nenhum item Melhor pra fazer Até aquele momento Agora que eu tô full build Eu posso tentar trocar ele Por outra coisa Por uma Dominique Por exemplo Caraca, que susto, velho Que susto da desgraça, mano Também que meu auto-ataque Tá potente, ó Tô afoiçada no auto-ataque Por que a gente só não fight Nessa meiuca aí, velho Isso É isso aí, malandro Você me dá piruta E quer zoniar Achando que vai ganhar sim Eu me preparei pra você, cara Eu fiz arco escudo E bota de MR, malandrão Toma a gap do Kain crítico Só o escritão, ó Toma Toma Poucas ideias Liguem a lente Isso, isso Liguem a lente Tinha zonias Mori Salva, me salva, me salva E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal Pros bandindins Pros bandindins Elifas Salles Maxwell Eder Christian Alex Bonetti Vitão Matheus Moreira Challenger Replays E Wallace Lima Iago Henrique Pros monges Ferraz E Luiz Valenciano E pros mágicos Henrique Rojas Ramon E Fernando Storck Obrigadão Cês me ajudam demais, pessoal E vira membro vocês também, seus bandindins E tudo oi seiverse Amigo